Vamos acabar logo com isso. A.O. 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 E aí, eu vou! K.O. Você ganhou! Get ready for the next battle! Não vou pegar leve! Round 1 Fight! Acai! 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 Tchau! O que é isso? Dê-me tudo que você tem. 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 I'm your worst nightmare. Dê-me tudo que você tem. 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 E você tem. Dê-me tudo que você tem.